Olha aqui, que eu tava com muita saudade de comer brigadeiro. Comprei esse aqui pra experimentar, que eu nunca tinha comido. Mas esses três aqui eu já conheci, eu amo, eu tava com muita saudade. Eu saio da Disney, mas a Disney não sai de mim, gente. Olha isso, olha isso, 10 reais, 10 reais, 10 reais é tipo assim, nem 2 dólares, 2 dólares? Não é nem 2 dólares, gente, muito barato, quero. Olha, luvinha, copinho, ai meu Deus. Isso aqui é pra botar ovo, ai caro, achei caro, hein. Ai meu Deus, isso aqui eu vou ter que levar, meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus, gente, olha, que legal, canequinha. Esse negócio, eu quero esse negócio aqui de botar embaixo, muito perfeito. Vamos no mercado, olha só, compramos algumas coisas. E ó, esse aqui tem nos Estados Unidos e eu achei aqui também pela segunda vez, eu gosto bastante. E compramos algumas coisinhas, né amor? Compramos, né. Ovo que eu amo, e eu também fiz algumas comprinhas, gente, de makes, se vocês querem ver. Com umas coisinhas bem legais, se vocês quiserem, comentem. Agora a gente vai guardar, já passei álcool em tudo e vamos guardar. Fui sentar no sofá, né, rapidinho, sem compromisso, tá, tá. Comecei a mexer no telefone, pá, apaguei. Gente, apaguei assim, capotei. Eu fiquei assim, gente, como assim? Falei pra galera que ia mostrar as comprinhas. Acostou, vou mostrar tudo eu, hein, que isso. Vou mostrar, né gente, dormi, eu tô muito cansada da viagem. Aí eu vou mostrar pra vocês que eu tô tomando um banho e vou apagar tudo. Vamos lá. Começando pela Sephora, gente, comprei vários produtos da Francine. E eu quero que vocês respondam se eu devo fazer vídeo pro canal. É, reajam, reajam aos stories que vai ser mais fácil pra mim. Vídeo pro canal ou mostre aqui nos stories mesmo. Ó, tem vários produtos. Eu comprei base, eu comprei corretivo. E também, ó, o batom. Esse aqui também comprei, mas esse aqui não é dela, não. Essas foram as compras da Sephora. Tô ansiosa pra testar. E comprei na Natura alguns produtos. Esse é o bonete, esse aqui. Que é um creme pra jovens de 30 anos. Mas tô quase lá, mas já comprei já. Já na Kamikada eu comprei essas espátulas. Não, esses negocinhos aqui. Do Mickey. Aí tem esse que é espátula. Esse aqui que é concha. Esse aqui que é concha diferente dessa concha. Uma concha, outra concha. Tem mais coisa. Esse aqui, deixa eu mexer. Esse aqui vai cortar um negócio. Cortar um negócio, fazer um ovo aqui dentro. Fazer uma coisa. Aqueles videozinhos de lancheira. Nossa, tem esses formatos adoro. E esse porta-copos das princesas. Amei, gente. Só isso. Gostaram? Querem mais? Não, não tem mais.